Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, hoje eu vou filmar para vocês o que nós precisamos fazer neste Astra, algumas coisas já foi feita, mas vamos dar uma geral nele, as peças já estão a caminho, vou mostrar para vocês o que nós precisamos fazer nele, acompanhe! Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui está com a capa dele, deixa eu colocar essa capa para cá, para não atrapalhar a árvore, mas aqui já está vindo a borrachinha que está faltando, já chegou aliás, a borrachinha do tampão, para não ficar com jogo a tampa, essa tampa aqui não ficar com jogo, então vai uma aqui e outra aqui. Aqui a gente fez o acabamento, refez, estava tudo descolado, foi refeito o acabamento, aqui também já foi refeito. Aqui ele estava trincado, a gente colocou esse veludo aqui, porque não tinha necessidade de trocar essa peça inteira, então só por causa de um trincadinho aqui, então a gente colocou esse veludinho, aqui também, dá uma espécie de acabamento, dá uma disfarçada, não precisa trocar essa peça inteira. Aqui também nós vamos trocar a lente, vamos colocar as duas, sabe que as duas brancas já chegou também, aí coloca uma camada de insufilme para ficar mais escurinha, fica legal, ao invés de ser amarela, vai ser as duas brancas, mas é do mesmo formato da lanterna, não é do rastro mais novo, é da mesma geração dele. Olha que legal, aqui ele está com a câmera de ré, depois a gente compra um multimídia e coloca para aproveitar a câmera. Essa lâmpada aqui está bem ressecada já, já mandei trazer também, veio, acho que foi R$10 uma lâmpada dessa aqui. Deixa eu ver, acho que é só aqui na parte de trás. Depois a gente vai mandar dar um banho de tinta nele, aqui talvez, como está bom aqui, essa tampa também está boa, a gente não vai mexer. Então vai fazer pintura de para-choque, tampão não vai mexer e aqui faz um retoque, né? Se não dá uma esfumaciada, faz um retoque. Aqui ó, está desgastado o verniz já, vai ter que refazer o teto também. Então vai ter que dar uma mão de tinta nele, né? Vamos dar uma geral. Tem que pintar bastante coisinha nele, é melhor já dar uma mão geral de tinta nele. Bom, bastante detalhinho, a tinta aqui não sei se vai dar para pegar, mas já está toda trincada. Então vai ter que dar uma geral nele aí, né? Vamos dar uma geralzona, pintar ele, dar um banho de tinta nele. Por dentro vai fazer um enchimento aqui ó, que está um pouquinho solto, né? Fazer um enchimento, limpar tudo, lavar o tecido e colocar de volta. Aqui precisa da tampa da caixa fugível, já chegou também. Depois a gente vai mostrar na abertura, no unboxing das peças que já chegou. A coifa, galera, ele mastigou. Vou mostrar para vocês. Eu tive que mandar fazer uma outra coifa, né? Está na garantia lá, o rapaz vai resolver o problema. Mas na hora que você puxa aqui ó, Indata ó, está vendo? Ele raspa, né? Ele come, aí comeu a coifa. Então tem que mudar o jeito da coifa para não acontecer isso, para não estragar a coifa. Mas está muito bom, viu? Engatando direitinho. O botão aqui estava preso ó, o rapaz já arrumou. Funcionando tudo normal. Estava só desencaixado os fios, o negócio arrumou. Aqui depois a gente coloca uma tela ó, grandona para aproveitar a câmera de ré. Aqui a gente vai ter que fazer um trabalho também, mexer no tecido. Aqui ó, que é o tampão do teto solar, está quebrado. Já mandei encomendar essa peça, já chegou. Ó, aí vai trocar. Vai ficar zerado hein galera. Aí depois de terminar tudo isso aqui também ó, deixa eu pôr uma luz. E pera aí. Ó, está trincado. Então já pediu essa coluninha aqui também, já chegou para trocar ó. Está trincada. Ó, geral nele galera. Deixa eu ver, deixa eu lembrar o que mais tem para fazer nele. A borracha aqui galera, estava toda cortada. Eu troquei essa aqui, mas não é a original, não ficou legal. Então vou tentar achar uma original ó. Acabamento não fecha, não ficou legal. Então vou ver se eu consigo colocar uma original. Os limitadores da porta, que está fazendo barulho. Trocar os limitadores da porta. Dos dois lados né, ó. Ó o barulho. Trocar o limitador, esse aqui está pior ainda que o outro. Mas ó, onde fica a demarcação do chassis né. Está faltando tampão também, que a gente já encomendou. Então já está aí, é só colocar o tampão. Esse forro aqui também vai me dar uma mexida, preenchida ó. Dar uma geral nele. Aqui, já... Espera aí. Já chegou ó, está vendo ó. Está um arrombão aqui nesse acabamento. Deixa eu tirar o zoom. Ó. Então já vai... Essa peça inteira já chegou, foi uns 100 reais. É ó. Ó, está bem... Danificada né. Então a gente vai trocar ela. Ó. Essa peça inteira aqui vai trocar. Vai vir uma nova. Aqui ele colou o tecido ó. Ficou até legal, mas... Bom, aproveita o tecido né. Ali atrás também ele colou. Ficou legal pra caramba. Ali atrás não precisa mexer. Depois dá uma limpeza geral nele né. Mandar dar uma limpeza geral quando terminar tudo. Os retrovisores não comprei ainda, mas eu quero, sabe, colocar aquele azuladinho. Comenta aí o que vocês acham se fica legal. Sabe aqueles de época azuladinho, acho que fica legal pra caramba né. Aí depois mais pra frente trocar as rodas, colocar uma 17. O Astra Sport. Ó, tá vendo ó. Com bolha tinta. Acabada num banho ali. Ah, o símbolo aqui já chegou também. Nós vamos colocar. Deixa eu abrir o capô aqui e já volto. A vareta aqui ó, ela tá sem o descanso dela ó. Então ela fica encostando até no fio aqui. É perigoso né galera. Então já chegou também. Vou colocar. Essa bateria mais pra frente a gente vai trocar. Não sei. Ah, 60 amperes. Até que é boa a vontade dela. Mais pra frente a gente troca a bateria também. Aí vai dar uma geral. Tem uns vazamentos que vai tirar. Que já tá combinado. Pra essa semana. Mas ó. Até que o carro tá bacaninha. Aí o jogo vem com esse daqui ó. Acho que eu já vou trocar aí pra um novo né. E essa vareta aqui. Seria legal forrar ela né. Isso aqui quando esquenta meu queima não. Tá bom. Aqui tem. Tá tudo ressecado ó. Teria que achar essa borracha. Vou ver se eu acho na internet. Tá toda danificada. E daqui nem tem mais. Vou ver se eu acho na internet também. Mas em geral tá bonitão o carro né galera. É uns detalhinhos. Que ainda bem não é tão caro pra essas peças né. Mas tem bastante detalhinho né. Tem bastante coisa aí pra tá trocando e fazendo. Algumas eu mesmo vou trocar. As que eu não consegui. Igual do teto ali ó. Essa do teto aqui eu não consigo. Aí eu vou pedir pro tapeceiro trocar. O acabamento ali também. Que ele já vai mexer aí já troca. Ah essa seta aqui a gente já comprou ó. Ela tá danificada. Não sei se dá pra ver daí. Ó. Tá rasgada. Só por causa disso aqui galera. Tá tudo funcionando. E não vende né. Então vou trocar essa aqui. Já chegou. Também não é tão cara. Foi 100 reais. Mais. E eu acho que é essas coisinhas que tem que fazer galera. Depois dá uma higienização geral né. Limpar ele tudo. Vai ficar bonitão. Vai comprar uns tapetes legal. Escrito Astra né. Aqueles aveludados. Aí o tapete galera. Comenta aí o que vocês acham. Com o carro todo pretão. Eu não sei se eu ponho tapete preto. Tava pensando em colocar um cinza escuro. Só pra dar um contraste né. Não um cinza claro. Um cinza escuro. Pra dar um tom sobre tom aqui. Não sei. Comenta aí o que vocês acham. E a gente dá uma limpeza geral nele. Coloca o som. Falante atrás que tá sem. Mas ó. Tá muito bonito os bancos. Tudo bem perfeito. Aqui eu pedi pra fazer um enchimento. Sabe que eu já tava meio cansado. Né ó. Tá até marcado aqui ó. Aí fez um enchimento. Pra não rasgar o tecido. Porque senão com tempo rasga o tecido né. O tecido tá bom. Então pra não rasgar o tecido. Fez um enchimento aqui. Ficou legal pra caramba. Ficou bom. Então galera. É isso aí. Espero que vocês. Curtam esse projetinho de. Uma leve restauração. Vamos colocar assim né. Porque não é uma bem restauração. Porque o carro não tem necessidade né. O carro não tá ruim. Tá bom. Então vai ser um banho de tinta. Colocar uma rodinha bacana nele. As peças. Tudo que precisava nele. Já chegou. Começar a montar. As que estavam faltando né. Mecânica. Tem algumas coisinhas pra fazer. Mas é pouca. Tem o retentor. Que ele viu que tá vazando. O mecânico. Vai trocar. Infelizmente vai ter que trocar com a redentada né. Porque. Mexeu com aqui. O esticador. Então vai trocar essas partes. Tem uma coifa. Também tem que trocar. Mas ele tá fazendo um barulhinho. Acho que vai ter que trocar uma cinética dele também. Essas coisinhas sim galera. Graças a Deus. Não é algo muito grave né. O mais caro que tá sendo aí. Vai ser pintura e o ar condicionado. O ar condicionado dele. Não tá funcionando. E. O compressor travou. Então vai ter que pôr um outro compressor. Mais gás e mão de obra tudo. Vai ficar em. Torno aí de mil e seiscentos. Mil e setecentos. Então é. Isso aí é pesado. Né. E a pintura. A pintura. Não sei quanto que vai ficar ainda. Ale. Se você assistir esse vídeo. Ajuda nós aí ó. No projeto. Eu vou tá filmando. A galera vai ver. Ajuda nós aí. Precinho bacana. Pra. Tá concluindo esse projeto aqui. Fazer um negócio bem bacana. E vai ficar bonitão galera. Se Deus quiser. Vai ficar legal pra caramba. Espero que vocês curtam esse projeto. Acompanhe. E aí depois a gente vai tá indo pro encontro né. Vamos pro encontro com ele. Vai ser legal. Vou ver se eu consigo deixar um. Um bônus pra vocês aqui. É. Andar com ele a noite. Mostrar as luzinhas acesas. Que é bem legal. Se não der. A gente fica por aqui. Mas. Acompanha aí. Se deu tudo certo. Vai tá o clipe aí. Acompanhe. Tchau tchau. Fuuuui. Tchau. 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 Tchau.